E iniciamos agora há pouco as negociações do Ethereum ETF, todos os olhos aí nisso, vamos acompanhar como vai ser o volume até o final do dia, dependendo aí, devo fazer um update para vocês, mas devo falar um pouquinho mais sobre isso hoje no Instagram e no Twitter, então me acompanhe aí nas minhas sociais, eu vou deixar os links aqui no canal, em algum lugar, embaixo do vídeo, na descrição, dá uma olhadinha, me segue lá para você ver o que eu estou falando, fora aqui no YouTube, porque tem coisas que eu falo lá no Instagram ou no Twitter, que não estão aqui no YouTube, então me segue lá, que eu acho que é importante. Então vamos lá, mas vamos falar do Bitcoin aqui e vou mostrar para vocês por que a zona de 63 mil dólares está interessante no Bitcoin, pode dar uma oportunidade interessante para quem não está exposto ali, a região costou de olho para comprar e será que a gente vai ter uma decisão do mercado essa semana? Eu estou achando que é mais provável a gente ter a decisão a partir de quarta-feira que vem, pessoal, porque a gente tem aqui na quarta-feira que vem. que vem, vou mostrar para vocês, temos a reunião do FED aqui, a decisão de taxa de juros aqui, se não me engano, dia 31, dia 30 ou dia 31, deixa eu confirmar aqui quarta-feira, vai ser dia 31, 31 de julho, temos então o próximo encontro do Banco Central Americano para discutir aí os dados econômicos que vão sair, inclusive essa semana, temos aí para quinta-feira, temos o PCI saindo aí, na sexta-feira esse PCI saindo, na quinta-feira já sai aqui, se não me engano, o Core PC Prices aqui do segundo trimestre e temos o PC saindo na sexta-feira, então acredito que isso pode mexer com o mercado, vão acompanhar como vai ser a circulação desse indicador aqui, que é o indicador favorito do Banco Central Americano, porque é aquela coisa, o que eles conseguem manipular melhor para poder mostrar que estão fazendo um bom trabalho aí, né, então vamos ver como vai ser isso aqui, as coisas podem mudar aí, vai ser interessante ver como vai ser a fala do Jerome Powell aí, né, depois dos acontecidos em relação ao que aconteceu com o Trump, né, o Biden saindo da corrida eleitoral, eu acho que o cargo do Jerome Powell está por um fio, né, então não vamos ver como vai ser aí as falas aí, as próximas falas do Jerome Powell, estou bem ansioso para ver como vai ser na quarta-feira que vem, então acredito que a gente não vai ter uma grande decisão para o mercado aí, o Bitcoin rompendo máximas aqui essa semana nem antes de quarta-feira, tá pessoal, acho que o Bitcoin deve ficar nessa rende aqui e acredito que pode dar uma oportunidade na região dos 63 mil dólares, eu vou comentar aqui para vocês então nessa análise. Antes de começar aqui de fato, né, fazer análise do Bitcoin, não se esqueça aí se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo aqui, aperta esse botão do like, não deixe também de compartilhar essa análise com seus amigos, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá, e lembrando vocês também aqui, lembrando vocês que quem quiser aprender aqui mais sobre o Trade System, coisas que ninguém fala, acho que poucas pessoas vão te ensinar isso aqui no mercado cripto de forma gratuita praticamente, tá, gratuita aqui para os membros do canal, porque, vamos combinar pessoal, tá, podia estar aqui empurrando para vocês um, coisas milagrosas para você ganhar dinheiro e fácil no mercado, não, estou colocando a real para vocês aqui, como funciona, como o mercado se move, tá bom, aqui no mercado cripto, passando os principais indicadores aqui para vocês nos conteúdos para os membros, tá, então dá uma assistida nos conteúdos aqui, tá bom, por enquanto estou mantendo assim, talvez é possível de eu mudar isso aqui, tá, e esses conteúdos acabar virando aí um programa fechado com valor muito mais alto, tá bom, vai depender muito da minha paciência aí também, então aproveita essa oportunidade aqui, tá bom, para você apoiar a criação dos conteúdos aqui, porque não sei por quanto tempo vou deixar assim, tá bom, então vamos ver, estou testando esse modelo aqui, se a galera der esse apoio aí eu vou manter assim, vou gravar cada vez mais conteúdos, tá, tem muita coisa aqui para você aprender o Trade System que eu estou mostrando no dia a dia, tá, praticamente aí com valor irrisório, de quebra você ainda participa do grupo VIP do Discord, que é um grupo que a gente tem lá para discutir o mercado dia a dia aqui, tá pessoal, inclusive aqui o André Velaro acabou de postar uma análise aqui que ele acabou de encontrar, tá, temos aqui agora dois analistas, são eu e mais dois analistas que temos aqui agora, é dois traders, um analista, né, para buscar oportunidades no mercado cripto, então a gente vai estar discutindo agora aí, a semana vai ser um pouco conturbada, né, temos aí então decisões aí importantes da, da, vai ser bastante valentidade complexa aí, né, ETF, decisão de taxas de juros, então é um momento cauteloso, o Bitcoin está bem desticado ali, tá bom, mas participe do grupo VIP para a gente discutir o que está acontecendo no dia a dia, para você não ficar simplesmente perdido, tá, e você pode participar do grupo VIP de forma gratuita, se tornando um trader afiliado, tá, essas aqui são as corretoras que você pode, já estão integradas aqui, tá, no grupo, então você cria a sua conta aqui, os links aqui abaixo, você pode participar, né, se você estiver operando, tá, e uma das corretoras também que eu recomendo vocês utilizarem, que estou integrando muito em breve aqui, é a PrimeXBT, tá, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, no comentário fixado do vídeo, para você criar a sua conta, a PrimeXBT, ele leva um segundo aí, tá, pessoal, são as taxas mais baratas aí, para você operar, então as corretoras que tem não só cripto, mas também forex, commodities, tudo, você pode operar usando essa margem em Bitcoin, criptomoedas, e tem uns bônus aí, os melhores bônus do mercado aqui, vou deixar para vocês o bônus da PrimeXBT, até 7 mil dólares, dependendo do valor do depósito de vocês, tá, 7% do valor do depósito, vocês ganham de margem adicional para você operar na corretora, não é dinheiro para você arriscar, né, por conta corretora, mas margem adicional para você abrir mais operações, tá bom, então dá uma olhadinha lá, com certeza você vai gostar, a corretora que está investindo bastante em melhorar a plataforma, tá, e poucas pessoas aí têm contas corretoras, então você pode ser um dos primeiros aí a poder, pois, participar do grupo VIP, tá bom, não deixe de criar sua conta, mas você já tem algumas, por exemplo, a Bybit agora está dando a possibilidade de você migrar sua conta, inclusive, lá para o grupo, tá, então se você tiver interesse de participar de forma vitalícia do grupo VIP, tá, inclusive você vai ter acesso depois posteriormente a conteúdos que você está gravando só para o pessoal que é VIP ou membro, tá, então não deixe de participar, isso aqui é de forma vitalícia, tá, você vai poder participar para sempre aí, desde que você estiver utilizando aí, tá bom. Então vamos lá, pessoal, Bitcoin aqui, vou comentar para vocês o que eu acho mais importante aqui no Bitcoin, tá, e eu, assim, não estou fazendo uma operação no Bitcoin nesse momento, comentei para vocês que estava realizando, realizei aquele trade, aquele long no Bitcoin, tá, e acredito que o Bitcoin pode dar uma, eu estou esperando aqui realmente um volume mais acima, porque a gente tem muito suporte abaixo, né, comentei para vocês que a gente tem suportes fortes ali na região de 66 mil dólares, é onde o Bitcoin está segurando nesse momento devido à questão do open interest, temos muito open interest abaixo, dando esse suporte para o Bitcoin nessas regiões por aqui, ó, se não me engano foi por aqui, a gente tem esses open interest do Bitcoin abaixando para o gráfico aqui no 4 horas, dá para ver melhor aqui, esses candles aqui, esses dois candles aqui, temos volumes, né, e open interest aqui nessa região, tá, estou de olho aqui, obviamente, nessa zona aqui em cima, pessoal, entre a região de 68.600 até a região de 69 por aqui, talvez se o Bitcoin deixar um volume nessa região aqui, uma sombra, eu talvez busque uma operação vendida no Bitcoin por aqui, tá, porque temos liquidez no Bitcoin nessa região e temos um motivo para atrair o preço para essa zona de 63 mil dólares, é onde estou de olho para poder comprar o Bitcoin aqui nessa região, talvez eu busque uma operação vendida aqui no Bitcoin se ele der essa oportunidade, por enquanto não está dando, tá, então estou de olho aqui se ele vai dar essa oportunidade aqui, porque olha só, vamos olhar aqui o High Block, temos uma liquidez muito forte nessa zona aqui, ó, exatamente na zona dos 60, de um mês aqui, 69, 68 mil 900, 69 mil dólares, tá, então aqui podemos ter uma busca de liquidez do Bitcoin nessa região, tá, para depois ele vir aqui embaixo pegar liquidez aqui nessa região aqui embaixo, tá, entre 63 até os 61 mil dólares, tá, a zona que eu estou de olho para fazer compras no Bitcoin e o motivo disso aqui não é só por causa das liquidez de sete dias, vou mostrar para vocês aqui agora, não está aparecendo muito bem aqui nos sete dias, tá, estava aparecendo até ontem aqui, não sei o que aconteceu, mas vou mostrar para vocês, inclusive esse indicador aqui do Liquidations Hitmap aqui do, da Coin Glass, aqui um indicador gratuito, mostra que não tem liquidez na região de 62 mil dólares, aqui 63, 62, tá, então aqui é uma zona interessante para você fazer uma exposição no Bitcoin, formar aqui uma, deve ter muita liquidez aqui embaixo desse último fundo aqui, tá pessoal, desse fundo, dessa basezinha aqui, tá, porque o pessoal acredita muitas vezes que aqui formou uma base de preço, né, mas às vezes isso aqui pode dar uma, pode virar um ponto de liquidez importante, né, de formar aqui, ó, um primeiro topo, formar um fundo aqui, uma base e depois fazer esse pivô de alta, tá, então eu estou de olho aqui nesse pivô de alta do Bitcoin e acredito que esse pivô de alta não deve vir por aqui, tá, ele não deve ser, ele não deve ser isso aqui o pivô de alta do Bitcoin, isso aqui é um movimento pequeno, tá, eu não acredito que esse pivô de alta deve vir por aqui, eu acho que esse pivô de alta do Bitcoin se vier, né, estou postando um cenário mais otimista, ele deve vir assim, ó, tá, então deve vir aqui, ó, pegar aqui, formar uma base por aqui assim e fazer esse pivô de alta aqui, tá bom, isso que eu estou apostando no Bitcoin, tá, que eu estou acreditando, mas não estou shortando aqui, tentando fazer nada, eu realizei a operação, né, devido a liquidez que foi buscada, eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui, se você não assistiu, e essa zona aqui dos 63 até 61, vou estar de olho para comprar o Bitcoin, e outro motivo especial porque eu estou fazendo isso, olha só, Deribit, temos sexta-feira o Max Pan Price aqui de opções, dia 26 de julho, na casa dos 63 mil dólares, tá, então isso pode atrair o preço do Bitcoin para a região, isso pode, tá, não quer dizer que vai, pode atrair, porque a gente viu isso aqui não funcionando, né, algumas vezes aí, o Bitcoin estava muito bullish com o ETF, né, isso simplesmente foi ignorado essa questão do, do, do opções, tá, porque o spot realmente levou o, o, o preço do Bitcoin a, 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 a subir muito forte, mas agora aí, pessoal, a gente pode ter isso aqui realmente, né, com a questão do ETF já tá, já estando mais estabilizada, isso aqui pode sim afetar o preço do Bitcoin, então levar o Bitcoin para a casa de 63 mil dólares, então é a zona que eu vou estar de olho para fazer exposições, já coloquei lá, é, ordens para comprar Bitcoin nessa região aqui, é, no spot por enquanto, tá, estou de olho para fazer exposição de caixa que eu não, que eu acabei, tem muito caixa ainda, pessoal, esse é o meu problema, meu problema todo aí, tá, com o Bitcoin, com essa mudança do Trump que está para acontecer aí, é, eu acredito que o Bitcoin tem a chance maior de acabar rompendo os 72 para cima, é o que eu estou apostando aqui agora, tá, então como eu ainda estou muito caixa, eu quero botar mais, fazer um, um deployment lá do caixa nessa zona aí entre 63, 62 mil dólares, porque eu acho que a gente tem um risco muito baixo, né, pelo retorno que o Bitcoin pode dar aí, tá bom, então, porque a gente tem sim, a possibilidade de romper os 72 e continuar subindo, tá, essa é a questão toda, né, formar aquela bandeira de alta para o Bitcoin e a gente ter a possibilidade de Bitcoin buscando aí patamares aí que a gente não, né, nem imagina ainda, tá, pelo menos a casa dos 80 mil dólares, tá bom, mas vou discutir adiante quando a gente romper, se a gente romper aquela região dos 72, se a gente pode fazer uma bull trap ali, né, que é uma possibilidade também devido à liquidez do Bitcoin, tá, então, 63 mil dólares é a zona que eu estou de olho para comprar, acredito que a gente deve formar uma base por aqui assim, tá, não estou esperando o rompimento do Bitcoin aqui agora, tá, rompeu 70 mil dólares, 72 para cima aqui, romper, tá, poder bliscar aqui, deixar uma sombra, acho que é possível sim, mas romper essas zonas aqui, na minha opinião, eu acredito que só depois de, da próxima quarta-feira com a decisão aí do Banco Central Americano, com a fala do Jerome Powell, tá, e também a gente tem que ver como vai ser o Ethereum ETF aí, tá, porque o Ethereum ETF vai ser realmente um outro motivo que pode puxar o mercado cripto para cima ou não, né, se o Ethereum ETF for um fiasco, que eu tenho minhas desconfianças que pode se tornar um grande fiasco aí, daí, pessoal, podemos ter problemas para o mercado cripto, tá, isso pode inclusive levar aí, né, um topo aí no mercado, não sei, tá, vão ter que discutir à medida que as coisas forem acontecendo, mas eu vou atualizar vocês aí também nos, no grupo ali também, principalmente, tá bom, então, fiquem de olho ali, inclusive fazer mais lives lá no grupo VIP também, vou tentar organizar isso aqui com vocês para o pessoal poder ficar, tem uma interação mais comigo ali, não ficar simplesmente movendo, mas poder fazer perguntas, poder interagir de forma mais em tempo real, tá bom? Então, vamos comentar rapidamente sobre o Ethereum, antes de entrar no Ethereum aqui, vamos comentar também sobre as ordens aqui, ó, só, a gente tem muita ordem em cima aqui para o Bitcoin também, tá, entrando aqui nessa zona, tá, entre a região aqui dos 69 e 750, até a região dos 69 mil dólares, temos as ordens entrando no Bitcoin, agora começou a entrar a ordem aqui pesada nessa região também aqui, um pouquinho, né, e temos muita ordem aqui embaixo nessa zona dos 65 aqui, ó, tá, 65 e 66 é um suportezinho, mas, de novo, a região que eu estou de olho para fazer compras é aqui, a partir dos 63 mil dólares, tá, tudo isso aqui para mim é uma grande buy zone aqui no Bitcoin, tá, que eu estou de olho para fazer, me expor aqui no mercado, tá bom? Acho que vai ser difícil o Bitcoin perder aqui a região dos 60 mil dólares, apesar do gap da CMA, que temos um gap aqui embaixo, tá, então, assim, eu não vou esperar para, né, simplesmente vou tentar fazer exposição aqui, temos, né, diversos aqui embalances de compra também, tá, se você é membro do canal, você já sabe do que eu estou falando, né, os embalances, vou tentar deixar o link aqui em cima para você assistir, até eu acho que vou gravar esse conteúdo que ficou meio, teve uns problemas no áudio ali, tá, então, é a zona que eu estou de olho para fazer a exposição do Bitcoin, tá? Dominância, pessoal, dominância, deu uma correadinha aqui, mas está voltando a subir de novo aqui, tá, eu esperava que a dominância fosse cair muito mais aqui com o Ethereum ETF, tá, não está acontecendo, o Ethereum, aliás, na minha opinião aqui, não está demonstrando muita força, assim, não, tá, está aqui brigando aqui, olha só a volatilidade de Ethereum aqui nessa região, tá, deveria estar explodindo o Ethereum, né, não é o que está acontecendo, tá, pessoal, então, não sei, tá, eu acho que esse Ethereum ETF não vai ser grandes coisas, vamos ver o volume aí como vai ser, tá, na minha opinião, a minha opinião em relação ao Ethereum ETF é que a parte do dinheiro do Ethereum, do Bitcoin ETF, parte desse capital, uma parte pequena deve migrar para o Ethereum ETF, não acredito que o pessoal vai começar a colocar um monte de dinheiro no Ethereum, pessoal, porque o Ethereum nada mais é do que o sistema Fiat no blockchain, tá, na minha opinião não tem valor nenhum, se o governo consegue controlar, se o governo consegue derrubar, né, qual o sentido de ter, investir no Ethereum a longo prazo? Na minha opinião, quem fizer o mínimo de pesquisa vai perceber isso, né, e na minha opinião até o Bitcoin, tá, Bitcoin ETF, qual que é o sentido de você ter um ETF de Bitcoin? Para você especular isso do preço, porque o Bitcoin só tem valor, só existe valor, o Bitcoin mesmo, pessoal, vou mostrar para vocês, Bitcoin só tem valor se você tem Bitcoin na sua carteira, se você não tem com você, se você não tem custódia do Bitcoin, você não tem, o Bitcoin não tem valor nenhum para você, essa que é a verdade, tá bom? Então, não invistam em Ethereum ETF, Bitcoin ETF, comprem Bitcoin e guardem com vocês, essa é a melhor coisa que você vai poder fazer aí, tá, para o longo prazo, na minha opinião, porque aí sim você está protegido contra, né, os problemas que a gente tem, o sentido todo do Bitcoin é você ser o seu próprio banco, né, não deixar os seus Bitcoins na mão de outras pessoas, de um ETF, etc, tá bom? Então, vamos ver como vai ser aqui o Ethereum, tá, e eu acredito que o Ethereum pode dar uma escorregadinha também mais abaixo aqui, nessa região dos 3.300, comentei para vocês na análise de ontem que não assistiu, dá uma olhada aí, tá bom? Então, mas é isso, vou dar uma olhada nos trades ali também no grupo VIP do Discord, tem umas possibilidades que eu comentei ontem, dá uma correria gigante aqui para mim, pessoal, mas vou tentar ajudar o máximo possível no grupo e considere participar aí, quem sabe você pode se tornar um analista e trader comigo lá no grupo, tá, então fica aberto o convite aí, tá bom? No mais é isso, um abraço e a gente vai se falando, um abraço.